Oi, alunos dos oitavos anos! Hoje vamos para mais uma aula com as atividades da apostila Tempo de Recordar, páginas 11 a 21, ok? Então, aqui na página 11, a primeira atividade que nós temos é o uso do G e J, tá? Uma das regrinhas mais fáceis da gente aprender a usar o J e o G é reparando na palavra. Se a palavra tem G, a sua palavra derivada também vai ter G Então, gesso, encheçar, encheçador, nojo, nojeira, nojento Aí vocês fazem o favor de ler toda essa regrinha aqui, ó Emprega-se G nas palavras derivadas de outras que se gravam com G Emprega-se o J nas palavras derivadas de outras que se gravam com J E vão dar palavras derivadas dessas que estão aqui, ó Jeito, região, laranja, refúgio, ágio, lisonja Depois nós temos uma outra regrinha, vocês também vão ler Tem outra regrinha com J, essa com G, essa com J, tá? E vocês vão completar aqui pra mim, ó Meu filho gosta muito de sucos de caju e de cajá É com J ou com G? Se tiver dúvida, pesquise no dicionário e no Google Agora aqui, pessoal, bastante atenção, porque houve um erro na apostila Está falando aqui pra vocês Na letra A, que ideias transmite as palavras em destaque Porém, não está nenhuma palavra destacada, tá? Então, fui pesquisar aqui na minha apostila Seria as palavras tão e terrivelmente Então, o tão dá a ideia de intensidade Terrivelmente de uma coisa, de algo, de doloroso ser muito doído Está dando ideia também de intensidade, tá? Então, essas palavras aqui, elas pertencem a que classe gramatical? Vocês vão pôr adverbos, tá bom? Então, aqui as palavras é tão e terrivelmente E elas dão ideia de intensidade, ok? Vou ler a história em quadrinhos aqui pra vocês A sequência do noticiário não foi tão feliz O Irã sofreu numerosas baixas Metade dos aviões não voltou à base Espero que o pai da Pardes esteja vivo Liga pra ela Não tenho o telefone dela Tive que esperar duas semanas pra saber Ei, Pardes Entendi na hora e não tive coragem de perguntar nada Na escola, a professora mandou a gente fazer uma redação sobre a guerra É um tema complicado, mas tem a ver com todos nós Reflitam bem sobre isso Eu nem precisava refletir Já tinha ideias muito profundas a respeito Você tem o que dizer? Claro que tem Nas quatro páginas que escrevi Desenvolvi o ponto de vista histórico dos acontecimentos A semana A semelhança entre a conquista árabe e a guerra Irã-Iraque Eu fiquei muito orgulhosa Esta guerra é a mesma que aconteceu há 1400 anos Já a professora não parecia muito animada Não está mal, Pardes Não está mal Pardes entesame Sua vez A Pardes fez a redação mais linda Era uma carta para o pai dela Em que ela prometia que ia cuidar da mãe e do irmãozinho Descanse em paz, papai No recreio tentei consolá-la Seu pai agiu como herói Você tem que se orgulhar dele Eu preferia meu pai vivo na prisão do que um herói no cemitério Foi o que ela me disse palavra por palavra Então pessoal, uma história em quadrinho do contexto das garotas que vivem lá no Irã Então vocês vão ler as questões e fazer a interpretação O país onde se passa essa história é o Irã Você sabe onde se localiza esse país? Pessoal, pesquise em Atlas Como nós não estamos em sala de aula e não vai ter o Atlas Pesquise no Google Onde fica localizado o Irã Vai aparecer lá, em qual continente? A que guerra a personagem está se referindo? Está falando no texto A narradora é também a personagem da história? Como é possível perceber isso? Tá bom? Em que ambientes aparece a personagem principal? Quais lugares ela está? Agora, é possível afirmar que a redação escrita por partes contém um relato pessoal? Pessoal? Então, deu certo que eu repeti duas vezes É um relato pessoal? Alunos Depois vocês vão para esse texto aqui Romância É um fragmento Roma ao Sol Vocês também vão ler E vão responder as questões Não vou ler, senão meu tempo não dá Tá bom? Agora vamos estudar a metáfora Trecho 1 A casa deles, pequena de madeira Era construída no flanco da colina Abaixo da floresta Trecho 2 Foi então, só então, que Tô se deu conta De que o pai nunca mais voltaria Ele estava morto Tinha morrido como aquele passarinho Que um dia ela tinha visto na margem do rio Ele não mexia mais Jazia inerte Não ouvindo nem vendo mais nada O passarinho tinha voltado a ser terra Lembrando-se do passarinho Tô a pessoa que agora sabia o que tinha acontecido ao pai E ficou muito triste Leia o exemplo abaixo Observando a palavra que estabelece a comparação A morte é como um filme Que parou de repente Agora observe a construção de outra frase Sem o elemento comparativo A morte é um filme que parou de repente Então o elemento comparativo aqui, pessoal, é o como, tá? Então aqui a morte é como um filme Eu estou comparando a morte com um filme Agora aqui eu tô falando que a morte é um filme Por quê? Porque parou de repente É possível afirmar que nas duas frases a morte é comparada a um filme? É claro que sim Qual é a diferença entre as maneiras de fazer essa comparação? É que na primeira nós temos o elemento comparativo O como Na segunda não existe esse elemento Mas aqui é uma comparação, tá? Aqui é uma metáfora Então nós vamos ver que a metáfora É uma comparação Sem um elemento de comparação Que é o como O tal, o qual, o quando Quanto, aliás Ó, a morte é como um filme A morte é um filme Já falei pra vocês, né? Esse aqui eu já tô repetindo Então vou voltar aqui, ó Então alguns elementos de comparação Que nós podemos ter nas frases O como O tal, qual O feito Parece O tanto O quanto Então nós estamos criando uma figura de linguagem Chamada comparação Agora aqui, ó Quando não aparece o elemento comparativo A aproximação entre os seres comparados é direta A essa figura de linguagem Desce o nome de metáfora Essa tristeza era como o caranguejo Com fortes pinças Estou fazendo a comparação Da tristeza com o caranguejo Mas o que há de semelhança entre tristeza e caranguejo? A tristeza e o caranguejo Elas provocam dor Então existe o como Aqui para fazer essa comparação Mas se eu falar assim, ó A tristeza era um caranguejo com fortes pinças Eu tirei o como Então eu estou também fazendo essa aproximação direta Sem o elemento comparativo Então eu estou criando uma metáfora É a mesma coisa de eu falar assim, ó Meu pai é um leão de bravo Por que que eu estou fazendo Falando que meu pai é um leão de bravo? Agora se eu falar assim, ó Meu pai é como leão De tão bravo Por que? O animal Leão é um animal muito bravo Então eu estou comparando implicitamente meu pai Meu pai é um leão de bravo Para as pessoas saberem que meu pai é muito bravo E quando eu falo que meu pai é como leão de bravo É porque eu também estou comparando ao animal Que é muito bravo Então eu posso escrever de duas formas Usando o como ou tirando o como, tá? Aqui é uma metáfora muito usada, ó Você está fazendo tempestade no copo d'água Ele ficou numa saia justa Apesar de saia ser usada no feminino Saia Eu também posso usar para masculino Por que saia justa? Porque ele ficou numa situação Constrangedora Uma situação difícil Tempestade no copo d'água Que eu estou fazendo Quando uma pessoa faz muito escândalo Por qualquer coisa, tá? Algo pequeno demais Ela já transforma em grandes problemas Tá bom? Pessoal, aqui vocês vão fazer frases Estabelecendo comparação A menina cantava feito um pássaro É uma metáfora Aqui já vou fazer uma comparação Ou como Amanhã surgia como Vocês vão colocar alguma coisa aqui para completar A música de touro era tão suave Quanto Ok? Completar Aqui tem um exemplo de uma carta pessoal Vocês vão ler essa carta pessoal Lembrando que a carta pessoal Ela tem algumas características Ó, nós temos Para onde vai a carta Para o destinatário E nós temos o remetente Que é de Júlia Branco De Matos E aqui é o destinatário Senhor Antônio de Matos Barreto Que fica Pode pôr nas costas Os dois Ou pode pôr esse aqui na frente E esse aqui na Esse aqui na frente E esse aqui nas costas O destinatário, né? No envelope Então aqui, ó Qual é a saudação inicial? Vocês vão vir aqui E vai colocar Saudação inicial, ó Querido vovô Antônio Qual seria O nome completo do remetente? É Júlia Branca de Matos Certo? Branca, né? Qual o nome do destinatário? Vocês vão vir aqui, ó Senhor Antônio de Matos A despedida Como ela se despede na carta Vocês vão pôr aqui Adoro você, vovô do coração Um beijo de sua neta É a despedida E a assinatura dela Qual a assinatura que ela colocou aqui? Ela escreveu aqui, ó Júlia Branca O nome dela, tá bom? Agora, nossa atividade é até aqui Até na página 21, ok? Então, pessoal Eu espero que vocês leiam os textos Interprete Faça com carinho Qualquer dúvida Me procure no WhatsApp Ou procure Os alunos da manhã Procure a professora Sandra Fiquem com Deus Se cuidem E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau